Um dia de princesa. Para o dia das mães, as moradoras de Valéria em Salvador triblaram a falta de tempo e capricharam no visual. Meu tempo é um pouco corrido, é trabalho, é cuidar de filho, cuidar de casa. Hoje eu tirei um tempo para vir aqui, olhar e cuidar um pouco da minha beleza. A ação promovida pelas voluntárias sociais da Bahia ofereceu ainda serviços como exames de mamografia, teste rápido de HIV e gravidez, além da aferição de pressão arterial. O imóvel esteve no local para coleta de sangue e cadastro de medula. A dona de casa, Maria da Penha, aproveitou para consultar o oftalmologista. A gente tem filho especial, a gente só tem mais do tipo para eles. E com essa menina, o dia das mães, chegou em boa hora para a gente cuidar da gente também. As mamães também puderam contar com os serviços do Cine Bahia e do SAC. Teve gente que conseguiu resolver o que há muito tempo estava pendente. Nunca tenho tempo de ir ao SAC, já que o SAC veio até nós. A gente quer aproveitar a oportunidade, né? Fazer título eleitor e a carteira de identidade da minha filha, segunda via. As voluntárias sociais vão ter uma casa dentro de cada comunidade em Salvador e talvez no interior, se eu conseguir chegar lá. E essa casa vai oferecer um serviço de apoio à comunidade. A gente vai oferecer vários serviços, mas o objetivo é estar próximo da comunidade. E Valéria foi escolhido como o primeiro. E nesse dia das mães eu quis dar esse presente e a gente veio para aqui primeiro. Mas vamos ter outras feiras.